Porra até na transa, você não aguenta Porra até na transa, você não aguenta Pega a batina, fica com vontade Meu pirula sua boca derrete igual chocolate Dá pra toque no beat Ninguém tá pensando É que a mina da Brasília mexeu com a minha média Tava muito louco na onda de turma Tete, tete, muito mal de lança Tete, muito mal de bala Nem se falaram que no final eu resolto dessa fase Porra até na transa, você não aguenta 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 Pega a batina, fica com vontade Meu pirula sua boca derrete igual chocolate Dá pra toque no beat No beat No beat Ninguém tá pensando PorraMonta No beat